Super promoções Mercado Flor de Teresópolis Rede Quibarato na Beira Linha. Arroz Tucano R$ 18,99, feijão Big Boy R$ 7,99, açúcar Top Sucar R$ 3,29, óleo Cocamar R$ 7,99, refrigerante Suquita R$ 3,99, cerveja local gelada R$ 2,49. Mercado Flor de Teresópolis Rede Quibarato na Beira Linha, Rua Beira Linha 820.